Panda World Bons Hábitos Escove, escove, escove os dentes Escove todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Escove todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Escove todo dia Lave, lave, lave o rosto Lave todo dia Muito bem, muito bem, muito bem Lave todo dia Muito bem, muito bem, muito bem Lave todo dia Escove, escove, escove o cabelo Escove todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Escove todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Escove todo dia Coma, coma, muito bem Coma todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Coma todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Coma todo dia Tome, tome o seu leite Tome todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Tome todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Tome todo dia Canção dos Empregos Viajo pelo espaço Eu ando pela lua E sabe o que mais também Exploro galáxias Você é um astronauta! Eu visto um uniforme Eu luto contra o crime E sabe o que mais também Eu salvo pessoas Você é um policial! Eu planto as sementes Eu cuido bem da terra E sabe o que mais também Eu cultivo árvores Você é um jardineiro! Eu apago incêndios Eu faço salvamentos E sabe o que mais também Eu atendo emergências Você é um bombeiro! Eu faço mil delícias Pãezinhos e tortinhas E sabe o que mais também Eu faço rosquinhas Você é um padeiro! Cruzando a rua Cruzar a rua Não é difícil Cruzar a rua Não é difícil Olhe para a esquerda E olhe pra direita Cruzar a rua Não é difícil Melhor esperar Que a luz fique verde Melhor esperar Que a luz fique verde Olhe para a esquerda Olhe para a esquerda E olhe pra direita Melhor esperar Que a luz fique verde Olhe para a esquerda E olhe pra direita Melhor esperar Que a luz fique verde Cruzar a luz fique verde Cruzar a luz fique verde Não é difícil Cruzar a rua Não é difícil Olhe para a esquerda E olhe pra direita Cruzar a rua Não é difícil Não é difícil Melhor esperar Que a luz fique verde Melhor esperar Que a luz fique verde Olhe para a esquerda E olhe pra direita Melhor esperar Que a luz fique verde Olhe para a esquerda E olhe pra direita Melhor esperar Que a luz fique verde A bola do bingo sumiu Bingo e eu jogando bola Jogando bola Jogando bola Bingo e eu jogando bola Num dia ensolarado Joguei a bola Um pouco longe Um pouco longe Um pouco longe Joguei a bola Um pouco longe Bem afastado Bingo correu Para buscar Pra buscar Pra buscar Bingo correu Para buscar E o jogo Continua Ele voltou Ele voltou Sem nenhuma bola Sem a bola Sem a bola Ele voltou Sem nenhuma bola E o jogo Tinha acabado Eu comecei A procurar 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 Eu comecei A procurar Fiquei Até cansado Eu procurei Eu procurei Por todo lado Todo lado Todo lado Eu procurei Por todo lado Nada foi encontrado Bingo ficou Bingo ficou Bem tristinho Bem tristinho Bem tristinho Bingo ficou Bem tristinho Sem seu brinquedinho Logo alguém bateu na porta Bateu na porta Bateu na porta Logo alguém bateu na porta Eu fui atender Nosso vizinho Achou a bola Achou a bola Achou a bola Nosso vizinho Achou a bola Ficou preso Em sua árvore E nós jogamos Todos juntos Todos juntos Todos juntos E nós jogamos Todos juntos Juntos Toda tarde A bola A bola do bingo sumiu Bingo e eu jogando bola Jogando bola Jogando bola Bingo e eu jogando bola Num dia ensolarado Soquei a bola Um pouco longe Um pouco longe Um pouco longe Soquei a bola Um pouco longe Bem afastado Bingo Bingo correu para buscar Pra buscar Pra buscar Bingo correu para buscar E o jogo continua Ele voltou sem nenhuma bola Sem a bola Sem a bola Ele voltou sem nenhuma bola E o jogo tinha acabado Eu comecei a procurar Eu comecei a procurar 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 Eu comecei a procurar Fiquei até cansado Eu procurei por todo lado Todo lado Todo lado Eu procurei por todo lado Nada foi encontrado Bingo Bingo ficou Bem tristinho Bem tristinho Bem tristinho Bingo ficou Bem tristinho Sem seu brinquedinho Logo alguém bateu na porta Bateu na porta Bateu na porta Logo alguém bateu na porta Eu fui atender Nosso vizinho achou a bola Achou a bola Achou a bola Nosso vizinho achou a bola Ficou preso em sua árvore E nós jogamos todos juntos Todos juntos Todos juntos E nós jogamos todos juntos Juntos Toda tarde Abra um livro Abra um livro Amiguinho Ler sempre é o melhor caminho Abra um livro Amiguinho Ler sempre é o melhor caminho Dentro de um livro Irá encontrar Pessoas e coisas De todo lugar Abra um livro Amiguinho Ler sempre é o melhor caminho Abra um livro Abra um livro E você será Tudo aquilo que desejar Pode ser um rei Rainha também Lugares incríveis Vai ver muito além Em um livro Você pode voar No céu Com as nuvens A flutuar Você pode ter asas Ou anéis Com forças mágicas Abra um livro Amiguinho Amiguinho Você está dormindo? Você está dormindo Você está dormindo Irmão John Irmão John Você nos tocando Você nos tocando Din din tom Din din tom Você está dormindo Você está dormindo Irmão John Irmão John Irmão John Irmão John O sinos tocando O sinos tocando Din din tom Din din tom Você está dormindo Você está dormindo Irmão John Irmão John O sinos tocando O sinos tocando Din din tom Din din tom Você está dormindo Você está dormindo Irmão John Irmão John O sinos tocando O sinos tocando Din din tom Din din tom Mary Tinha um carneirinho Carneirinho Mary Tinha um carneirinho 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 Branco como a neve Por todo lado Ele a seguia A seguia A seguia Por todo lado Ele a seguia Ele sempre segue Um dia foi até a escola Até a escola Até a escola Um dia foi até a escola O que era proibido E as crianças se divertiram Se divertiram Se divertiram E as crianças se divertiram Ao ver o carneirinho A professora o expulsou 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 A professora o expulsou Mas o deixou pertinho O carneirinho O carneirinho adora Mary Adora Mary Adora Mary O carneirinho adora Mary Tão triste ela ficou E a Mary adora o carneirinho O carneirinho O carneirinho E a Mary adora o carneirinho A professora falou Mary tinha um carneirinho 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 Mary tinha um carneirinho Branco como a neve As rodas do ônibus As rodas do ônibus Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade Os limpadores do ônibus limpam e limpam Limpam e limpam, limpam e limpam Os limpadores do ônibus limpam e limpam Pela cidade As luzes do ônibus piscam, piscam, piscam Piscam, piscam, piscam Piscam, piscam, piscam As luzes do ônibus piscam, piscam Pela cidade Música Música As portas do ônibus abrem e fecham Abre e fecham Abre e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade As pessoas no ônibus balançam e balançam Balançam e balançam, balançam e balançam As pessoas no ônibus balançam e balançam Pela cidade Parabéns pra você! Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Sou um pequeno bule E robusto e feliz Essa é minha alça E esse meu nariz Cheio de vapor Por um assobio vai ouvir É só virar Estou pronto pra servir Sou um pequeno bule Canção do Cão Bingo Canção do Cão Bingo Um fazendeiro Tinha um cão Seu nome era Bingo N-G-O Um fazendeiro Seu nome era Bingo Um fazendeiro Tinha um cão Seu nome era Bingo G-O 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 Seu nome era Bingo G-O Um fazendeiro Tinha um cão Seu nome era Bingo G-O 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 Um fazendeiro Tinha um cão Seu nome era Bingo G-O 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 Seu nome era Bingo G-O 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 Seu nome era Bingo G-O